Sejam bem-vindos ao Six Invitational 2023. O Six Invitational é um campeonato diferente, sim, porque é o maior campeonato dentro do Rainbow Six, só tem uma vez ao ano também, então só tem uma chance, e você batalha o ano inteiro para se classificar para ele, o que dá um sentimento de mais único, e o formato dele é totalmente diferente, campeonato mais longo e tal, então sim, é um campeonato totalmente diferente dos outros. É difícil, é uma coisa que você sempre tenta, querendo não todo mundo quer ganhar o Six Invitational, mas é uma coisa muito difícil, então acho que conforme mais você vai tentando, tentando, você vai querendo mais ainda. A expectativa da Team Nick quando a gente chegou aqui no Canadá, era de bem longe no campeonato. Lagones derruba o Ryze, e agora apenas o Xinka que pega o primeiro, vai pegar o segundo! Conseguimos desenvolver também, enfim, e deu no que deu. Consegue buscar, mas o Esqui acaba perdendo na troca, e o Palo! A BDS garante a sobrevivência! Enfim, a gente não se encontrando, eles saindo com a vitória. O sentimento é de tristeza, assim, que a gente não conseguiu fazer nem um pouco do que a gente esperava apresentar. Acho que se a gente tivesse um pouco mais de tempo de line, a gente teria resultado melhor. Olha só, tentou aí, parte pra cima, leva a melhor, pra cima de dois jogadores! E caiu a casa, fez o clã! O tempo em si pra gente vai aqui fazer bem. O Ballet sozinho, e vai tomar do Alemão que fecha a partida! A gente chegou bem confiante. Acredito que a nossa campanha também demonstrou que, pelo menos taticamente falando, a gente não ficou pra trás em muitos times, não. Ficou um sentimento de frustração, só que ele foi um pouco apaziguado pelo fato de a gente ter sido muito bem recebido pelas torcidas e, como você mesmo disse, né? Ter se tornado a sensação ali nessa questão. Com 24 segundos, é acreditar até o fim! Tem jogador à sua direita, ele pode tentar trocar, da bala não consegue buscar! A Lua sai desse invitation, não acredito cabeça erguida. Muitas pessoas nem colocavam que a gente iria chegar aqui. Todo mundo aqui, individualmente e coletivamente, sai muito maior do que quando chegou. Nós mostramos a todos aqui que fomos a melhor equipe de este turno em estados de grupo. Comunicação e coordenação. Nós estamos, um por um, morrendo em todos os lugares! É hora de acordar! Benja vai dominando tudo no Prefari, ele garante o round junto com o Alemão! Benja! Quando todos os brasileiros foram eliminados, a gente sentiu algo que eu, pelo menos, nunca tinha sentido antes, que foi um abraço da torcida brasileira, assim, cara, inacreditável. Bom trabalho! Vamos que vamos! Volps ainda! Dias está sozinho, marcado e é finalizado! W7 Máquina! Atropela a M80 no último mapa! Garante a vitória! Está classificada pela chave de vencedores! Vamos que vamos, W7M! Vamos, Brasil! Música Essa emoção de entrar no palco e ele tinha orquestra, cara, é animal! A torcida estava animal também! Você pisa ali no palco para você começar a partida, cara, é uma vibe que, mano, só quem está lá dentro sabe o que é, sabe? Tem que tomar muito cuidado nesse momento! Está todo mundo sendo marcado, mas ainda tem marcação do Rez! Belíssimo trabalho! É isso! A W7M! É a top 2! Já está na final! É a melhor do mundo! Vamos, Brasil! Vamos buscar o título mais uma vez! É isso, W7M! Vamos com calma! Vamos um atrás do outro! Não tem time melhor do que a W7M! Logo quando a gente ganhou da Oxygen, foi meio que um choque, assim, tipo, todo mundo, se você puxa lá, todo mundo chorando, todo mundo feliz, porque, cara, era um sonho disputar o campeonato. E, no primeiro, a gente já foi para a final, cara, foi, assim, o melhor momento da minha carreira disparado, assim, foi uma vibe, assim, muito gostosa de viver, cara. 2x1, quem é que leva? Já sabe da posição do Nevers, para tentar levar! Tem proteção atrás do bombe, para garantir a rodada! Com 32 segundos, é dramática a situação dele! VIRTULE! VIRTULE! Leva o round! E a classificação! Da G2! Para o Six Invitational, a filaneira, a grande final! O alemão foi, sim, para uma final de Six Invitational! A final! Da G2! Não tem como dizer assim, cara, ninguém ficou nervoso, ninguém sentiu um fio na barriga. Pô, é a final do maior campeonato do mundo. Se segou, foi visto, foi visto pela câmera, pode ser agora, quem se espera? 32 segundos! É nosso, é nosso, é nosso! O primeiro mapa é da W7M 1 a 0! Ali, pô, a nossa confiança aumentou, só que aí no banco a gente tinha um plano de jogo, era uma aposta que a gente tinha feito para essa final, o banco. Não é um dos nossos melhores mapas, mas a gente estudou os caras e se preparou para esse banco. Só que, infelizmente, não deu certo, só que a gente já contava perder o banco. A gente falou, pô, se perder o banco não tem problema, a gente vai para os outros mapas. Ativa aí o seu sensor, o alemão, o plant vai acontecendo, ele inverte, vai tirar agora. Pega a eliminação aqui o alemão, acertou o round para a equipe da W7M. Pega mais um alemão, pija a master, finalizou a V. E na sequência o blur, fecha o round! Aí era o café, é um mapa muito bom nosso também, só que, cara, realmente não encaixou. A gente sabia o que os caras iam fazer, sabia o que a gente tinha que fazer, só que realmente era um mapa assim que nada estava dando certo. Toque com mais uma eliminação para cima do Volx, Reds! No 2x1, como é que fica? Bem para cima, tenta procurar os jogadores, tem marcação à sua esquerda, ele sofre pressão, está completamente pressionado, muito complicado para ele, dramático! E o Virtue fecha mais um mapa para a G2! Veja, já consegue surpreender, Toque também garante mais uma. São cinco jogadores contra apenas dois, Volx! Sozinho, pressionado e é finalizado! A G2 conquista mais um mapa, conquista a vitória! É a grande campeã do Six Invitational! Cara, foi um sentimento assim, a gente ficou bem abalado, a gente estava vindo muito confiante. Pô, a gente deu o nosso melhor, assim, não foi falta de trabalho, não foi falta de dedicação. Se tinha alguém que realmente queria levar esse título, era a gente. Foi um momento triste, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, a gente fez uma história bonita, tá ligado? Foi da hora. Ficou aquele sentimento assim, tipo, pô, a gente podia ter levado, só que ao mesmo tempo a gente saiu, tipo, orgulhoso de nós mesmos, sabe? G2, a grande campeã do Six Invitational! G2, a grande campeã do Six Invitational! Que cada derrota tem um porquê, assim, que a gente só vai entender lá na frente, sabe? E, pô, se essa derrota foi pra gente, ano que vem, erguer a marreta aqui no Brasil com a torcida, com a família assistindo, eu acho que vai ser de bom agrado essa derrota. Quando a gente ficou sabendo do INV no Brasil, pô, foi uma alegria, porque a gente sempre joga com a torcida contra, lá fora, lá todo mundo torce pros europeus, pros NA. E aqui no Brasil, eu sei que vai ser, pô, a gente vai fazer os gringão tremer, então, mano, quero muito estar no INV e se Deus quiser ganhar o título, pô, vai ser um sonho. Legenda Adriana Zanotto